Vamos lá, clipe de 34 segundos do Asmongold jogando o BDO, vamos lá! Trabalho de alta qualidade aqui, oh, wow, isso é na verdade, Jesus, vamos lá, vamos começar o jogo, o jogador novo chegando no BDO, oh, ela está calma, ok, vamos lá, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, o cara, a cara dele vendo a guarda aqui, oh, é por isso, é por isso que os novos jogadores não sabem qual classe escolher, não é porque, ah, eu não sei se eu gosto de mago, eu não sei se eu gosto de, ah, é por isso aqui, oh, que o jogador entra e nunca escolhe qual classe ele quer jogar, tá ligado? Tá aqui a razão, oh, Jesus, next, sorceress, ok, this is, oh, wow, yeah, this is great, look at that, really high quality work here, oh, wow, this is actually, Jesus! Ainda faltava mais umas 20 classes ainda pra ele passar ainda, não é engraçado que ele não clicou em nenhuma classe masculina, né, easy Oh, she's hot, okay, that's good, oh, wow, oh, wow, oh, my God, easy, Jesus! Uh, 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 uh Oh! Oh! Wow! Jesus! Eu acho que eu tenho que fazer o guia de como escolher a classe de uma forma diferente, cara. Porra, tá querendo uma gostosa bem bruta mesmo? Bem cavalona mesmo? Guardian. Quer uma gostosa mais, porra, mais sutil, mais leve, assim, mais carinha de menina? Vamos pro Alan. Quer uma gostosa mais madura, mais, porra, aquela coroa já caminhando pro milf, feiticeira, tá ligado? Porra, quer uma gostosa mais num estilo diferente, numa raça ali com as a sua orelha pontudinha? Já tem a caçadora, já tem a cavaleira das trevas, pá! Quer uma, porra, uma bruta, você quer um meio termo, quer uma gostosa que não seja tão bruta como a guardia, mas que ainda tem ali aquela feminilidade, pá, tem a mística. Assim você escolhe uma classe no Black Desert, mano. Pô, eu já vou, eu vou fazer um vídeo diferenciado pra ajudar vocês a escolherem a classe corretamente, tá ligado? Humilde, humilde, humilde. Agora, pô, mano, agora deu o clique, o clique que eu precisava acabou de chegar, mano. Acabou de chegar o clique aqui. Pelo amor de Deus, é. É isso aí. Dale. E aí E aí E aí E aí E aí E aí